Você, você mesmo, você mesma que está aí desse lado, você que está no trabalho, você que está em casa, em home office, você que está no campo, na cidade, na vida, você que está sofrendo e se pergunta o que eu faço da minha existência nesse Brasil e nesse mundo tão difícil. Eu lhe digo em verdade, venha para o Provocação Histórica, que já está no ar. Provocação Histórica Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, senhoras e senhores jovens do Brasil, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Twitter, no X, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. E está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, agora cidadão paulistano, cidadão paulistano, também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou muito admirável, vocês sabem, a depender da prosa do Provocação Histórica aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Senhoras e senhores jovens do Brasil, a essa altura, vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor de História e um historiador no Brasil que tem um violento, intenso, virulento, passado pela frente, como dizia o cronista. E tenho aqui a imensa alegria e responsabilidade de discutir o passado brasileiro e tentar expurgar um pouco dos seus demônios, dos seus mitos e ritos, aqui nas prosas do Provocação Histórica. Por isso eu peço a vocês, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer viajar a palavra da história, aleluia, para todos os cantos do mundo, do Brasil e do mundo, porque o ICL também é internacional. E vocês sabem, né, o Provocação Histórica que foi inaugurado em 2021, em janeiro, no dia 6 de janeiro de 2021, primeiro episódio do Provocação Histórica, no mesmo momento em que conversávamos eu e Cristina Meneghello, professora da Unicamp, nesse mesmo momento os golpistas do Donald Trump invadiam o Capitólio, invadiam o Congresso americano, num dos episódios mais impressionantes em termos de ameaça, a tal da democracia americana, em todos esses séculos de democracia americana. E de lá para cá o Provocação Histórica já tem mais de 180 entrevistas com grandes nomes da nossa historiografia, da nossa arte, da nossa cultura, da nossa filosofia, mas ele é, principalmente, sempre e sempre será um programa onde a gente tenta aqui, ou pelo menos eu tento, mostrar para o grande público brasileiro, que tanto importa para nós outros aqui no ICL, o que é a tal da historiografia, o que é essa história do Brasil, que muitas vezes vocês costumam dizer assim, então essa é a verdadeira história do Brasil. Então o Brasil sempre foi violento assim, o Brasil sempre foi escravocrata, tinha uma política da escravidão, foi muito difícil construir uma política da abolição, tudo isso sempre foi feito também, não só em função da agência dos sujeitos, da ação dos humanos que resistem, mas também em função de questões que estão fora do âmbito nacional. E é por isso que hoje eu tenho a alegria de conversar aqui com um historiador que eu conheço agora há 20 anos e que eu vi também crescendo e crescemos juntos, digamos assim, nessa vida de historiador e nessa vida de professor de história nesse Brasil tão difícil. Ele que descende de uma família de libaneses refugiados, que vieram para São Paulo nos anos 70. Ele que muito cedo entrou na Universidade de São Paulo e passou a estudar aquilo que a gente conhece como opinião pública, imprensa, escravidão, abolição e hoje no alto dos seus 40 anos que ele completou recentemente. É um historiador de mão cheia, com grandes publicações e com um tema fundamental da história brasileira na formação do Estado da Nação e também ali na passagem do Império para a República, que é a questão da abolição e a questão da escravidão no Brasil. Por isso que eu tenho a alegria de apresentar a vocês mais uma vez aqui agora no estúdio, depois de algum tempo, Alain El Youssef. Alain Ujuzé para os íntimos El Youssef. Seja muito re-bem-vindo ao Provocação Histórica, garotão. Muito obrigado. Está emocionado? Estou emocionadíssimo. Acho que eu devo ser a pessoa que mais viu episódios do Provocação. Sou um espectador assíduo aí e claramente estou muito feliz de vir aqui no estúdio e conversar sobre temas que a gente acha que são minimamente interessantes. Vamos nessa. Não são apenas históricos, são atuais. São atualíssimos, né? São atualíssimos. Cara, eu que te agradeço mais uma vez. A gente aqui se conhece há muito tempo, viajou para a Cuba, inclusive, juntos, um grupo de amigos em 2013. Eu vou até pedir aqui, se der tempo, Voz de Minha Alma, você que está me ouvindo aí, Arianja, maravilhosa. Tem no Instagram uma fotografia que eu queria que você separasse, mas ela está lá atrás. Eu esqueci de separar, mas é uma fotografia minha e do Alain El Youssef em Cuba. Mas está aí no timeline, só se der para encontrar, senão depois a gente mostra. Mas o fato é que, além de espectador assíduo do Provocação, você sempre foi, na verdade, um conselheiro do programa, né? Como amigo de longa data, dando uns toques. Só que o Alain não é daqueles que fica fazendo o rodeio, não. Ele dá no meio e fala, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Aí, às vezes, eu fico puto, mas sempre ouço e aí revejo e etc. Mas sempre foi alguém muito comprometido mesmo com a qualidade do programa, das entrevistas e sempre fez análises muito contundentes e muito importantes mesmo, né? E a gente sempre se zoou muito, assim, na qualidade de amigos muito próximos. Você falou que o Provocação... Bom, está faltando Provocação no Provocação. Então, hoje, hoje, finalmente, vai ter um... Justo na minha vez? Poxa! Hoje você vai ficar contra a parede aqui, Alain ou José. Dá tempo de sair, né? Dá tempo ainda. Mas, Alain, sempre você sabe disso, né? Às vezes, até deve te irritar, porque eu faço isso desde que te conheci, né? Eu encontro alguma pessoa na rua e falo, ó, isso aqui é meu amigo Alain Youssef, filho de libaneses refugiados que vieram para cá nos anos 70. E aí, bom, isso, evidentemente, é muito marcante na sua trajetória, que é um paulistano. O paulistano é clássico, mas um paulistano descendente de imigrantes libaneses refugiados que nunca foram ricos, que sempre ralaram muito, né? Sua mãe ali trabalhando em companhia aérea. Aliás, um beijo para a dona Laila, um beijo no coração dela. Amo você. E, ao mesmo tempo, criado nessa comunidade falando árabe em casa com os pais, né? Essa comunidade libanesa imensa em São Paulo é a maior do mundo, não é? Sim, é maior do que no próprio Líbano. Isso é muito louco, né? É. Não, eu acho que isso marca muito a minha formação, né? É muito engraçado. Hoje em dia, eu vejo mais, assim, o que é ser filho de imigrantes, né? Porque, ao mesmo tempo que você faz parte de uma cultura, né? Na rua, nas instituições, no espaço público e tal, você tem uma cultura completamente diferente dentro de casa, né? E acho que isso aconteceu mais ou menos comigo. Eu, a primeira língua que eu aprendi foi o árabe, né? E eu fui para a creche sem falar uma palavra de português, né? Então, fui aprender o português na creche, na escola e tal, na vida, né? E, obviamente, o português se tornou preponderante, se tornou a minha primeira língua, mas o árabe, ele nunca deixou de estar presente, nem a cultura árabe, né? As comidas que meus amigos tanto adoram quando eu fazia festa. Até hoje, né? Minha mãe dava as festas. Até hoje. E, poxa, isso me marcou demais, assim. Eu costumo falar sem nenhum problema, assim. Eu só fui conhecer Chico Buarque na faculdade. E por que isso? Porque isso não fazia parte da cultura que eu vivia dentro de casa e muito menos da cultura que eu vivia na escola pública de São Paulo, né? Que era a cultura dos pagodes dos anos 90 e tal. Então, assim, é enriquecedor ao mesmo tempo, né? Mas sempre algumas situações cômicas acabam saindo daí. Imagina, você tem uma comunidade imensa que vai de Haddad a Paulo Maluf, né? Kifuris e etc. Então, você fala que você tem um tio muito parecido com o Maluf, né? E que tem histórias engraçadíssimas. Ah, não. São todos brimos, né? Tudo brimo, né? Obviamente, muitas vezes, de lados opostos. A política, né? O que é o Haddad, o que é o Boulos, o que é um Temer, Maluf, etc. Mas é engraçado, se eles forem para um encontro da comunidade libanesa, eu tenho certeza que lá eles vão se entender. Vai todo mundo se abraçar. Vão, vão, certamente. E são bons contadores de história, né? Em geral, né? Em geral, sim, né? Eu costumo falar que essa é uma característica que eu acho que eu deveria ter dado mais do meu pai. Meu pai é um belíssimo contador de histórias, né? Eu já fiquei, assim, amigos já foram em festas minhas e ficaram, assim, apaixonados pelas histórias que meu pai contava, sem saber, né, se eram reais ou fruto da imaginação dele. Provavelmente, eram as duas coisas. Metade, metade, né? Aliás, um beijo para o Jean, um beijo no coração. Minha filha Jean, minha filha Aladim está aqui hoje, viu? Inclusive, tem um amigo que fica imitando o seu pai, que você fala que não tem nada a ver com a imitação, mas todo mundo dá risado, não é isso? Claro, é super engraçado essa imitação. Não vou contar aqui quem é, mas certamente a gente faz alegria de muitas pessoas em grupos de WhatsApp. Eu vou imitar aqui, voz de minha alma, mas você fecha no Alain, só para a minha voz aparecer aqui e a cara dele aparecer, ó. Espera aí, que eu vou paramentar aqui. Vamos lá. Um, dois, três, hein? Alô? A minha filha Aladim. Minha filha, estou muito orgulhosa de você, historiadora brasileira Aladim. E vamos tomar uma Arak e comer um kibikru, porque você sabe, né? Existe uma ditada na Líbano. Então, eu fico mandando esses áudios, né? E aí, Alain? Quanta história, hein, meu querido? Quanta história, né? E acho que a nossa história mistura muito as histórias pessoais e a história que a gente aprendeu a pesquisar e a narrar nos nossos textos, nas nossas aulas, nos nossos livros, né? E isso acho que marca também uma distinção, né? Marca, marca. E acho que, assim, pelo menos no meu caso, que foi isso da história da arquitetura e do urbanismo, eu acabei, acho que só percebendo a dimensão sisuda mesmo, impressionante, essa costura da alta política que você faz, o Tamis faz, o Bruno Fabris faz, né? Foi ouvindo vocês que eu me dei conta do que era, de fato, a formação do Estado da Nação, né? Claro, depois eu fui vendo a fonte de vocês também, né? Os orientadores, os colegas próximos a orientadores e orientadoras, pensando no Rafael Marquesi, na André Eslemiano, o próprio João Paulo Pimenta. Mas foi com vocês, ouvindo os textos de vocês, desde lá de trás, vocês tateando ainda mestrado, doutorado, que eu fui, caramba, né? O que interessa entender na história do Brasil, além da escravidão, é a formação do Estado da Nação e como se deu esse processo, né? A gente vai falar disso e muito mais, mas eu aprendi com vocês, um beijo no coração de todos vocês, todas vocês. Mas antes disso, eu perguntei para o Goiânia, que você me zoou, falou, pô, o cara colocou, falar da história da guerra no Oriente Médio, mas seus pais vieram fodindo de uma guerra dos anos 70, do Líbano contra quem? É uma guerra civil do Líbano, né? Para quem não sabe, a política no Oriente Médio, até hoje, ela é muito permeada pela religião. E o Líbano é um país que reúne, naquele pedaço pequenininho de terra, várias religiões. Então, a gente tem os cristãos, que são de vários tipos, né? A gente tem os muçulmanos, a gente tem drusos... Drusos? Drusos, sim. E, sim, uma infinidade de religiões e de segmentos dessas próprias religiões, né? E, obviamente, quando esses grupos passam a disputar o poder, chegou-se a um ponto no Líbano em que a política já parece, né? Não foi mais suficiente para mediar essas tensões e essas disputas. Houve essa guerra e, enfim, acho que eu estou no Brasil muito por conta dela, porque meus pais saíram do Líbano, fugindo dessa guerra e acabaram aportando no Brasil, como outros tantos milhões de libaneses que fizeram esse caminho. Eles vieram no começo dos 70, né? Isso, vieram no começo dos 70 e é muito interessante a gente ver qual a percepção dos atores históricos a respeito da conjuntura, né? Anos 70, a gente está, começo dos anos 70, a gente está ainda vivendo o período mais duro da ditadura, né? E, obviamente, isso não se nega, né? Mas, para os meus pais, eu tenho um pouco a impressão de que, para eles, aqui era uma terra de paz. Porque, obviamente, havia uma guerra, mas era uma guerra de outro tipo, da qual eles não participavam. Mas a percepção deles é que, enfim, aqui era um lugar onde se podia levar uma vida tranquila, enfim, sem uma bomba cair. Em cima do seu prédio. E também eles não conheciam o que você veio a conhecer, sendo estudante de história e pesquisador da área, essa história profunda de um Brasil em guerra sempre contra o povo preto, né? Claro, chegando aqui no Brasil, na América Latina, o povo árabe é considerado branco. Então, e acho que o Brasil sempre foi um país que recebeu bem, assim, claro que isso varia. Em camadas, né? É, a depender do período histórico e tal, mas sempre teve um desejo, assim, por receber imigrantes brancos. É um processo de embranquecimento. Claro que isso não vale para a população africana, que veio aqui, inclusive, a força. Isso não vale para populações indígenas, seja do próprio Brasil, como de outros países da América Latina. Mas fato é que quem é considerado branco, né? Obviamente, o árabe não é branco na Europa. Você, inclusive, tem uma história interessantíssima, desculpa te interromper, mas, quer dizer, você casa com uma alemã, visita ela, começa a namorar uma alemã, visita ela em Berlim, e lá em Berlim você começa a se comunicar com os árabes turcos de Berlim, né? É, eu tive essa experiência de morar, passar um tempo na Alemanha, por conta da minha mulher, né? E, para mim, foi uma experiência riquíssima. E por que eu digo isso? Porque, aqui no Brasil, eu não sofro preconceito, né? Eu sou um homem branco, né? Sim. E lá, né, eu deixei de ser um homem branco, né? Muitas vezes as pessoas me perguntavam de onde eu era e tal, eu respondi, ah, eu sou do Mediterrâneo. Para evitar qualquer afadiga. Não, para deixar um ar de suspense, assim, né? Ele é marroquino, né? É, porque, enfim, eu sou brasileiro, me considero brasileiro, mas eu tenho, talvez, dois pés nesse Mediterrâneo, né? Que a gente... Nossa, é filho de pai e mãe libaneses, né? É, é. É um Mediterrâneo que a gente discute nas leituras do Brodel e tal, mas que, para um alemão, né, já demonstra, pode demonstrar que, ah, você não é um homem branco, né? E lá na Alemanha, eu fiz um curso de integração, que eles chamam, eu sempre falo para minha mulher que se chama integração porque as pessoas não se integram. Tem esse nome, mas é, parece coisa de piada do Zé Simão, né? É, justamente por isso, né? E lá eu pude ter um convívio muito grande com os imigrantes sírios que, desde a Guerra da Síria, migraram em massa para a Europa e muitos foram aportar na Alemanha. E foi uma experiência bastante engraçada porque cheguei lá na turma, uma turma formada de 90% de sírios, dentre todos os imigrantes, e eu só falei que eu era brasileiro, né? Então, ninguém desconfiou de nada, né? E eu, provavelmente, era a única pessoa que estava entendendo tudo o que estava acontecendo naquela sala de aula. Porque você entende árabe, né? Sim, sim. E o árabe sírio é muito semelhante ao árabe do Líbano, né? Então, toda vez que eles ficavam possessos com a professora e xingavam ela em árabe, eu estava entendendo tudo, né? Até que, uma vez, alguém falou alguma coisa que foi muito engraçada. Aí você riu. E eu ri. E nessa risada, eles olharam assim para mim, peraí, você entendeu? Eu falei, entendi. Você respondeu em árabe para eles. Eu respondi em árabe. Como é que você falou em árabe? Falei, ah, Femmet. E aí foi engraçado porque as coisas mudaram. Eles mesmos passaram a me ver de outra forma, porque eu tinha algo em comum com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu aprendi menos alemão porque eu ficava falando em árabe com eles. Você vê como as identidades unem mesmo, né? Pois é. Sobretudo a língua, né? A língua e parte da cultura, né? Ah, total. Total, total. E aí teve aquele famoso evento, né? De aulas de língua, quando tem a última aula e a gente vai fazer uma festinha e aí todo mundo leva comida, né? E comida da sua própria cultura. E aí eu também fiz um tabule para eles lá. Levou uns tabule lá. É. Que beleza. Tudo isso que a gente estava dizendo que é uma questão que, para o mundo árabe, não aparece aqui no Brasil quando eles não têm consciência dessa história tão brutal, né? Contra indígenas e africanos. Então, senhoras e senhores jovens do Brasil, estou ao vivo aqui com o historiador e pós-doutorando agora no Messila. Ele vai falar de tudo isso daqui a pouco. Alan Eliocef, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo e que pesquisa história da escravidão, da abolição, também da formação do Estado-nação. Ou seja, esse longo século XIX de formação do Brasil, não só nesse Atlântico Sul, como diria antes o Alan Castro, mas também em função das dinâmicas globais, né? Que envolve a Inglaterra, para pensar a abolição, mas envolve também a Guerra Civil Norte-Americana, para pensar a pressão sobre a diplomacia brasileira também, em função desse império que se configura como império da escravidão. Então, vou pedir aqui para a voz de minha alma colocar aqui no nosso telão o livro do Alan, que é resultado da dissertação de mestrado dele. Tem a tese também, a tese USP, mas o livro está aqui, inclusive, do meu ladinho, com dedicatória de alguns anos atrás, está aqui pela Intermeios. Imprensa e Escravidão, Política e Tráfico Negreiro no Império do Brasil, 1822-1850. Está aí na tela também. E tem um outro link aqui também do livro, como é que é o título daquele livro sobre vários historiadores falando da independência e se separou do Brasil? Como é que é o título? E deixou de ser colônia. E deixou de ser colônia. Você tem um texto lá sobre a formação do Estado-nação, na sua linha de pesquisar o tráfico e a escravidão na formação do Império do Brasil, né? Está aí, e deixou de ser colônia. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso grande público que momento decisivo é esse de formação do Estado-nação a partir de 1922, mas antes também, óbvio, mas sobretudo a partir de 1922, que tem a ver com essa reinvenção da escravidão, com o tráfico que continua e com o pacto depois dessa elite luso-brasile, que é agora brasileira, que vai apostar até o último fio de cabelo na escravidão. Não, essa eu acho que é um período crucial da história brasileira, né? E por que eu digo isso? Porque quando a independência ocorre, né? Alguns pactos precisam ser repactuados ou se abandona o que estava em vigência até então, né? E a gente tem alguns projetos, alguns discursos, algumas atitudes, inclusive, no sentido da abolição da escravidão no Brasil, né? Acho que o nome mais conhecido desse momento é o do José Bonifácio de Andrade Silva, ainda considerado o patriarca da independência e tal. O que você diz ainda? Porque não foi só ele, né? Ah, porque acho que a ideia de patriarca... Muito demodê, né? É de heroicizar uma pessoa e tal, né? E, poxa, a gente sabe hoje em dia que um processo de independência envolve muitos interesses políticos. Ninguém era um herói, né? Muito menos por defender um regime monárquico. Pois é. Pois é. Mas, voltando ao tema da escravidão, então a gente tem, por exemplo, projetos projetos que visavam a constituição de uma nação a partir da abolição da escravidão. E esse é o caso clássico do José Bonifácio, né? O que vai acontecer é que esses projetos acabam saindo derrotados, né? A gente tem uma Assembleia Constituinte que chegou a colocar em questão a abolição da escravidão. Assembleia que vai acontecer a partir de 1823. A partir de 1823, depois que essa independência mais ou menos se consuma, né? E o que vai acontecer é que o fechamento da Assembleia pelo Dom Pedro vai fazer com que a redação da Constituição Brasileira de 1824, que até hoje é a Constituição que mais tempo ficou em vigência na história brasileira. Impressionante. Ela foi de 24 a 89, ela pegou todo o período imperial, só deixou de ser válida com a proclamação da República, né? Essa Constituição, que foi redigida por setores escravistas aliados ao Dom Pedro, vai garantir a escravidão. Não explicitamente, porque se você procurar a palavra escravidão nessa Constituição, você não vai achar... Nem assim, ampaçã, escravidão? Se fala em libertos. Fala em libertos. Né? Sobretudo na definição de cidadania, né? Porque o que ela coloca é que se um escravo adquirir a sua liberdade, ou sua alforria, ele automaticamente se torna cidadão brasileiro e pode desfrutar dos direitos políticos de um cidadão, né? Aí, enfim, a questão das eleições tem alguns... Tem voto censitário por renda, mas se você fosse um homem negro nascido no Brasil, fosse liberto, você podia participar da vida política. Exatamente. E pelo menos do primeiro turno ali das eleições, da primeira parte dela, né? Quando votavam as pessoas de menor renda, porque também eram votos que a gente chama de censitário, né? Depende de uma determinada renda para você votar. O que vai acontecer, então, é que a Constituição, ela vai garantir a escravidão, sobretudo porque ela garante o direito de propriedade, e aí eu cito a Constituição mesmo, em toda sua plenitude. O direito de propriedade em toda sua plenitude. Isso. Isso que é a orgia do capital, né? Isso, e é a orgia da escravidão, porque a gente não pode esquecer que o escravo é uma propriedade, né? E se a Constituição garante a propriedade em toda sua plenitude, ela está dizendo que a propriedade escrava é legal. Ou seja, sem citar a escravidão, ela acaba dando base para o que a gente vai chamar de uma refundação da escravidão no século XIX, né? Porque essa escravidão que a gente herda do Império Português, do período colonial, né? Ela acaba sendo refundada nos termos do Estado Nacional Brasileiro. Ou seja, no momento em que esse tipo de propriedade, né? Esse tipo de relação que é horrível em todos os sentidos, né? Ela passa, ela poderia ser questionada. O Estado Brasileiro, o que ele faz? Ele dá o aval, né? E ao dar o aval, ele vai permitir que se constitua, nas décadas seguintes, uma política da escravidão que vai defender, entre outras coisas, a abertura, a continuidade do tráfico negreiro, que havia sido proibido no contexto da independência por conta da pressão britânica, ou seja, a Inglaterra, mediante a sua política abolicionista, ela passa a pressionar o Brasil, não só o Brasil, mas muitos outros países, a acabarem com o tráfico negreiro, né? E o Brasil, como precisava do aval da Inglaterra para se colocar como uma nação independente, como um Estado soberano, ele acaba aceitando isso, assina um tratado de 1826, 1827, dizendo que vai acabar com o tráfico negreiro em 1830. Em 1831, os parlamentares brasileiros aprovam uma lei nacional muito dura, dizendo que o tráfico está findado... É a Lei Feijó. Sim, a Lei de 1831. E o que vai acontecer é que essa lei e esse tratado vão se tornar, com o passar do tempo, letra morta por conta dos interesses escravistas que dominaram a política imperial a partir de meados da década de 1830. E passaram a defender a reabertura e a continuidade do tráfico negreiro, mesmo que na ilegalidade, e a manutenção da escravidão ad infinitum. Isso é inacreditável, né? Só o Brasil mesmo, né? Por isso você faz uma Constituição que não cita com todas as letras, mas garante a continuidade e a reinvenção da escravidão. Aí, você também fala no seu livro, nos seus artigos, que, diferente do que parte da historiografia dizia, né, das pesquisas anteriores, a imprensa conservadora e escravocrata falou abertamente, defendeu abertamente, mesmo na ilegalidade, né, que era ilegal, defendeu isso nos jornais da época. Isso é muito interessante, né? Acho que os ouvintes aqui devem ter uma mínima noção do que é a imprensa brasileira hoje em dia e do quão conservadora ela é, né? Mas essa é uma tradição que vem desde o início da imprensa. Desde o início do século XIX, quando a imprensa se constitui, no período da Independência, a gente vai ter um grupo de políticos conservadores que vai dominar a imprensa de determinados períodos e, ao dominar a imprensa, conseguiram calar as vozes anti-escravistas que existiam no espaço público do Império e criam uma espécie de hegemonia sobre o discurso da época. Então, é isso que você estava falando. Essa reabertura do tráfico negreiro, né, é um pouco isso que eu tento demonstrar no meu livro, ela foi feita em grande medida, não apenas nas altas camadas do Estado Imperial, mas nessa relação, nesse espaço público, sobretudo do Rio de Janeiro, no qual se defendia abertamente na imprensa a continuidade do tráfico negreiro. Que termos que eles usavam? Falavam que iam civilizar os africanos? A ideia é justamente essa, né? Vamos tirar os escravos da barbárie, que era a África, e trazê-los para a civilização. E aí, é muito interessante notar como eles se apropriam da Constituição de 1824 para defender o tráfico negreiro. Por que que eles vão falar, né? E aí, putz, é um jogo de retórica muito grande, né? Ao vir para o Brasil, né, esse africano, ele sai da barbárie, ele tem contato com a civilização e ele tem a oportunidade de adquirir a alforria, né? E se ele, africano, não vai se tornar um cidadão, porque a cidadania era vetada para aqueles que haviam nascido fora do Brasil, né? Os filhos e os netos dele serão cidadãos brasileiros, né? É um verniz que até hoje a imprensa usa, né? Lógico, lógico. Isso, por exemplo, era vendido como algo progressista, né? Porque se a gente compara, por exemplo, com o que acontecia nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não podia ter alforria, né? E não podia também, enfim, tem alguns casos de alforria, sempre tem, mas não era um elemento estrutural do sistema escravista norte-americano. Mas, em hipótese alguma, um ex-escravo seria cidadão norte-americano, né? Ele não ia participar da vida política. Não iria, não iria. Isso nos Estados Unidos... E foi assim até os anos 60 do século XX, né? Pois é. Dadas as devidas proporções. Sim, a gente tem um período, desde a pós-Guerra Civil, que a população negra, de fato, se tornou cidadã, votava e tal, mas está claro que era uma cidadania de segunda classe, né? Sujeita às mais tórridas violências e, enfim, à pior condição possível. Impressionante. Então, mas voltando, então, a essa elite, vai, que tantas vezes se chamou Tupiniquim, né? Mas que, enfim, é até um xingamento aos nossos povos nativos, no fim das contas, porque é uma elite muito sofisticada e perversa, né? O Alen Castro vai usar, então, esses termos que estão lá naquele parecer sobre a lei de cotas, né? E que fala que é um pacto de sequestradores, né? E que, ao arrepio da lei, esse é o pecado original da ordem jurídica brasileira. Ele explica isso, por que que esses senhores da alta instância política imperial, ao mesmo tempo, muitos deles diretamente conectados a traficantes de escravizados, vários deles são proprietários de fazendas de café, como é o caso do, se eu não estou enganado, do Honório Hermeto Carneiro Leão, né? O marquês do Paraná, né? Que o Bruno Fabris estudou. Mas por que que eles são sequestradores, são ilegais e ficam fazendo o que eles querem? Porque eles controlavam o Estado Imperial, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa estudar, inclusive, a formação desse Estado. Porque eu acho que é um elemento dos mais importantes para a gente compreender determinadas genealogias que a gente, enfim, processos que a gente vive hoje em dia, né? A gente tem uma percepção hoje em dia de que o Estado, ele se move, ele opera a partir de interesses de determinados grupos sociais e de grupos sociais da elite, né? De setores financeiros, etc. e tal. O século XIX era muito parecido, né? Só que quem que era a elite daquele momento? Senhores de escravos, traficantes, né? E o que é interessante a gente notar, e eu gosto, por exemplo, muito de pensar uma comparação entre os traficantes de escravos do século XIX e esses bicheiros do século XX e XXI, né? E por que isso? Me parece que, em ambos os casos, eles não eram grupos que estavam à margem do Estado ou fora do Estado, né? Eles eram o Estado, né? Esses caras, hoje em dia, esses bicheiros, eles são o Estado. E no século XIX era a mesma coisa, assim, eles eram políticos, né? Senhores de escravos, políticos enredados nos interesses comerciais mais tórridos. Eram homens que estavam o tempo inteiro operando discursos na imprensa, né? Atuando na política local, não nessa macro-política, né? Que tinha como sede o Rio de Janeiro. Ou seja, é uma situação extremamente semelhante que me chama a atenção. Você diz os bicheiros porque, se você vai olhar o crime organizado no Rio, as milícias, na verdade, elas estão originalmente ligadas à contravenção do jogo do bicho, né? Exatamente. E se a gente pega, assim, o lugar social dessas pessoas, né? O que hoje esses bicheiros fazem? Eles patrocinam o carnaval, eles patrocinam outros eventos culturais, né? Os traficantes do século XIX faziam a mesma coisa. O que tem de livro, né? Patrocinado por esses sujeitos. O que tem de... Festas, né? Festas, peças de teatro, espetáculos de uma forma geral. São bem feitores, filantropos sociais. São. E muitos deles, assim, por mero desconhecimento, são vistos hoje em dia como filantropos. E eram profundamente escravocratas. Eram profundamente escravocratas. Ou seja, faziam filantropia com o dinheiro conquistado a partir do sofrimento alheio. O que era comum na história do capitalismo e da história da escravidão atlântica com aquele Edward Colston, que era um traficante britânico do século XVII e XVIII, né? Sim. Ele constrói hospitais, escolas lá em Bristol, na Inglaterra. Mas ele era... Ele tinha uma companhia de comércio que escravizou 80 mil pessoas ao longo da história. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o caso do Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Que foi o maior defensor da reabertura do tráfico negreiro na primeira metade do século XIX. Na imprensa, inclusive. Na imprensa e no parlamento. Ele que tem umas frases de efeito famosas que as pessoas confundem. Bom, a frase mais famosa dele é que a África civiliza o Brasil, né? O que é impressionante se for pensar no que é de fato a realidade para pensar essa cultura exuberante do Brasil, né? Claro. Você pode distorcer a frase, né? Hoje em dia, a gente pode ler ela de outra forma. Como progressista, né? Mas naquele momento, por que a África civilizava o Brasil, né? Porque os escravizados eram trazidos para cá, trabalhavam nos cafezais, enfim, em outras culturas, produziam os produtos que eram vendidos pelo Brasil para o resto do mundo. Comodidades saborosas. Comodidades saborosas, exatamente. Açúcar, café, algodão, né? A gente... Charque, tudo isso. E esses eram os produtos que geravam renda para o Estado Imperial, né? Ou seja, a África civiliza o Brasil. Porque se não tivesse esses produtos, nem o Brasil seria civilizado. Mas, enfim, é uma frase horrível, né? E aí o Bernardo, ele então... Ah, o Bernardo. O Bernardo, por exemplo, era o maior defensor do tráfico na imprensa e no parlamento, né? E ele, até hoje, se você for para o Rio de Janeiro, na frente do Colégio Dom Pedro II, que é um colégio até hoje, desde o século XIX, mas até hoje, de referência, de excelência, ou seja, de educação, a gente está falando de educação, você vai ver um busto do Bernardo Pereira de Vasconcelos na frente do Colégio Dom Pedro II. Cara, isso é impressionante. A gente até cogitou, e vamos ainda escrever juntos sobre isso, a gente vai retomar esse projeto para pensar essa monumentalização da barbárie e da escravidão, né? E esses monumentos à barbárie. Por que você acha que cai na Inglaterra? Cai o general Lee na estátua lá em Charlottesville? Cai a estátua dos escravocratas de Barcelona, né? Caem várias estátuas de escravocratas ao redor desse mundo atlântico e não cai nenhum no Brasil. Quer dizer, para queimar o borba gato, deu um trabalho danado. Mas não caiu e outra, estava num outro contexto, né? Não cai um Bernardo Pereira de Vasconcelos ou um Joaquim Marinho da Bahia, que eram escravocratas, né? Isso é muito louco, né? O que você acha que não cai aqui? Bom, essa é uma pergunta difícil. E sílima, né? Talvez eu não tenha uma resposta. Eu tenho uma suspeita, mas depois eu retorno. Tá, vou falar o que eu penso. A suspeita é o que você já levanta, mas enfim. Eu acho que isso depende muito da relação de forças entre sociedade e Estado, né? Entre movimentos sociais e a repressão. E eu tenho a impressão que no Brasil essa relação tende ainda muito para as forças repressoras e pouco para os movimentos sociais. Evidentemente, isso pode mudar. Isso depende um pouco da conjuntura. Mas tentaram queimar o borba gato no governo Bolsonaro, né? É, tudo louco. Conjuntura nada fácil. Nada fácil e feita pelo galo, né? Galo de luta e pelo pessoal da Gaviões também. O Bill da Gaviões. Pessoal, brava gente brasileira. Bill que veio aqui. Bill que já veio. Tem um curso no Selling. Um beijo no coração do Bill. Não, mas a minha suspeita é essa que vocês levantam, esse grupo grave exceso da historiografia da escravidão, seja ele da Unicamp ou da USP ou da Federal da Bahia e etc. Tem um núcleo também na Federal Santa Catarina, né? Mas que é essa formação de um Brasil que aposta na escravidão, que é o império da escravidão. O Dom Pedro, mesmo o segundo, sendo um cara esclarecido, que faz, que manda a gente estudar na Europa, que é o imperador nos trópicos, até celebrado por parte da historiografia. Mas ele era o imperador da escravidão, né? Convenhamos. Ele faz algum discurso abertamente contra a escravidão, a não ser aquela fala do trono de 1867? Ele nunca falou, acabem com a escravidão, né? Olha, essa é uma questão bastante polêmica entre os historiadores, né? E o que eu diria para você é que o Dom Pedro, assim, em sã consciência, na personalidade dele, ele era, sim, um sujeito contrário à escravidão. Eu não chamaria ele de abolicionista, de forma alguma. Mas também não dá para chamar de escravocrata, mesmo que ele governasse por uma elite escravocrata. É que, vamos pensar assim, eu acho que quando o Dom Pedro, ele acaba sendo coroado e durante todo o reinado dele, né? Existia uma estrutura escravista da qual ele dificilmente poderia escapar. E com isso, eu não quero defender de forma alguma... Passar pano para o Pedrão. Não, de forma alguma. Eu acho, por exemplo, inclusive, que na década de 1880, quando o movimento abolicionista ganha força, aparece no cenário político e ganha força e passa a reivindicar uma abolição imediata, o Dom Pedro, ele foi extremamente conservador. Porque, para ele, revoluções eram... Era algo muito ruim, né? Então, ele travou esse movimento, né? Então, assim, uma coisa é ele ser contrário à escravidão, né? Outra coisa é ele ter apoiado grupos que fossem abolicionistas. Isso, de fato, ele nunca fez porque, enfim, tinha uma certa ojeriza de movimento social também, né? Era um monarca, era um monarca. Descende dos Bragança. E um homem de uma elite, não só de uma nobreza, mas de uma elite e que era cercado por pessoas escravistas e que tinham interesses muito claros, né? Na manutenção da escravidão. Acho que o Rodrigo Goiânia veio há poucas semanas aqui e falou muito bem dos interesses econômicos, né? Sobretudo do Banco do Brasil e tal. E não podia abolir porque o país quebraria, né? Acho que o Dom Pedro gostaria, assim, no mundo ideal dele de uma abolição. É bastante lenta e gradual. Na tradição brasileira, Herbert Hischer sempre, né? Exatamente. É muito louco isso, né? Quer dizer, o Dom Pedro, para quem não lembra, o Pedro II, filho do Pedro I, com a Leopoldina da Áustria, ou seja, do Império Habsburgo. Eles eram do creme de la creme de uma elite monarca europeia de séculos, né? E que se reproduz no Brasil. Isso é muito louco, né? A gente assistiu juntos aquele filme da missão austríaca que vem com a Leopoldina. Sim. E os naturalistas e botânicos austríacos viajando pelos sertões do Brasil, cobiçando cadáver de gente que morria nas vilas para fazer embalsamar e estudar crânio de indígena. Olha que loucura, né? Toda a natureza, a fauna, a flora. Mas, Olan, a questão que não quer calar e que envolve, por exemplo, a sua, digamos, tradição historiográfica. Você fala, se nem o Pedro, no alto do seu poder, escapa das estruturas econômicas da escravidão, por exemplo, da escravização. Como ficam os movimentos sociais? Você estuda a imprensa e a abolição e, portanto, estudos abolicionistas, certo? Mas qual que é a relação de forças do processo abolicionista, para a gente entrar nesse tema, nessa reta final? E por que é a abolição, mesmo ao fim e ao cabo, ela tendo se tornado, depois que ela é feita, algo conservadora? Porque a população no pós-abolição, a população negra, vai ser, digamos assim, abandonada por esse Estado republicano. Por que ela é uma revolução, se ela acabou sendo, na perspectiva da elite brasileira, algo muito conservador? Bom, vamos lá. São duas perguntas bastante amplas. Primeiro lugar é que o processo abolicionista brasileiro, ele é um processo que dura praticamente três décadas. Dá para a gente mapear o início dele ali na década de 1860 e aí eu acho que o elemento que vai colocar, vai dar o passo inicial para a crise da escravidão é a guerra civil norte-americana e aí, assim, essa primeira fase que eu diria, até a aprovação de uma lei super importante na história do Brasil, que é a Lei do Ventre Livre, em 1871, é um período no qual a gente tem pouca participação social. ou seja, a gente vai ter até a constituição de um primeiro movimento abolicionista, mas o papel dele dentro da promulgação dessa lei é um tanto quanto restrito. Essa é uma lei que vem de cima, que é pensada dentro de uma certa cúpula do Estado brasileiro. E a gente vai ter uma fase final desse processo abolicionista, que aí sim é profundamente marcada pela participação social. Você diz participação social popular, o povo escravizado ou já liberto pressionando. Tem isso, mas eu acho que tem até uma aliança que envolve vários agrupamentos sociais. É uma aliança que vai envolver a elite ali do movimento abolicionista, os líderes do movimento, mas que vai pegar, assim, desde pessoas livres, sobretudo dos grandes centros urbanos, até as pessoas escravizadas. Eu acho que é essa aliança. O Jacob Gorender tem um texto muito bom de síntese desse processo abolicionista e ele fala de uma aliança do abolicionismo com a senzala. Eu acho que é um pouco essa imagem, sabe? É essa aliança que vai fazer com que o Brasil não entre na década de 1890 ainda como um país escravista, porque nunca é demais a gente enfatizar que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão negra. O último, em 1888. E anos depois do penúltimo que foi Cuba? Isso. O que vai acontecer em Cuba é que, em 1880, eles vão aprovar uma lei que diz o seguinte, em seis anos, em oito anos, se eu não me falho a memória, os escravos estarão libertos. Ou seja, ele diz que os escravos são livres, mas diz que vai libertá-los, de fato, oito anos depois. É o chamado período do aprendizado. Também tuteladíssimo. Isso, claro, porque você precisa, segundo essas elites, você precisava ensinar uma pessoa a ser livre, o que é impressionante. Como se a liberdade por si só não bastasse. E isso, obviamente, bota uma pressão aqui no Brasil. E o que acontece é que, em Cuba, essa abolição vai ser feita, de fato, em 1886. Os movimentos sociais cubanos, sobretudo escravizados, eles acabam acelerando o que estava na letra da lei e o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão. O último país a abolir a escravidão e, se não o país, porque éramos uma colônia antes, mas o território no qual mais perdurou o tráfico de escravos e no qual foram traficados o maior número de escravos. 5 milhões ao longo de 380 anos, contando o período colonial e imperial. É, por isso que a gente, quando toca nesse assunto, a gente está falando do tempo presente. Porque isso, se a gente pensar um pouco na dialética dos tempos históricos, a gente está falando ainda dessa história e como ela marca e continuará marcando o nosso futuro. Quer dizer, são 400 anos de uma história de escravização contra a população negra, além de todo o genocídio contra a população indígena, mas um país, um território, depois Estado Nacional, marcado pela escravização dos corpos negros. Exatamente. E aí, mesmo com a abolição, isso não foi exatamente resolvido. Como que esses abolicionistas estavam pensando Luiz Gama, Zé do Patrocínio, o próprio diplomata, elitizadíssimo, mas que o pai era o Nabuco de Araújo, que era um escravocrata de quatro costados, o Joaquim Nabuco. É essa elite abolicionista, digamos assim, que faz o pacto com a senzala? É, são eles mesmos, acho que uns mais e outros menos, estou falando em termos gerais, mas o que eu acho que unifica um pouco é o movimento abolicionista e as vertentes que fizeram parte desse movimento, algumas mais radicais, outras, enfim, mais conservadoras, digamos assim, não sei se esse é o termo mais correto, mas eu acho que, em todos os casos, eles repensavam, eles pensavam numa espécie de refundação do Brasil com base na liberdade. Então, assim, se o Brasil se tornou um país independente, lá atrás, pensavam eles, e manteve a escravidão, esse país foi fundado com base nessa instituição nefácil. O que a gente precisa, na verdade, é refundar esse país. Tanto que o movimento abolicionista, ele nunca se limitou a uma política exclusiva de abolição da escravidão. A abolição da escravidão sempre foi vista como o primeiro passo para, enfim, transformar o país como um todo. A gente pode ver isso, por exemplo, nos projetos de reforma agrária, que o Rebouças desenvolve, sobretudo ao longo da década de 80. Era todo um projeto que visava, por exemplo, repensar a macropolítica imperial, repensar as instituições. O Bruno Lima veio aqui, o que é o Luiz Gama? Pensando um projeto de educação pública para todo mundo. Isso é um projeto de refundação do país. E esses são os dilemas que a gente vive até hoje. Por quê? Você estava me perguntando, foi uma revolução a abolição da escravidão? Te digo com certeza que foi. Foi uma revolução muito, e aí eu acho que a gente precisa reconhecer, negociada. Porque a solução de 1988, a lei Áurea, a famosa lei Áurea, que é super enxuta. É uma linha, né? É uma linha. Ela foi redigida pelo André Rebouças depois de intensas reuniões com membros dos cafeicultores paulistas. Isso pouca gente fala, mas um recente livro publicado mostra que o autor da lei Áurea, quem redigiu, foi o André Rebouças. Negociando com essa frente produtiva do café paulista, que eram todos eles profundamente escravocratas, os Sousa Aranha da vida, os Prado. Os Prado. Aqueles que vão dominar a república também eram escravocratas, né? Com certeza. Eles mudam a casaca ali na negociação. É, são os famosos abolicionistas de véspera, né? Já cientes de que o sistema escravista era insustentável, resolveram vestir a camiseta do abolicionismo e se colocar como os defensores da liberdade, né? Mas essa abolição, ela claramente foi uma revolução, porque ela alterou significativamente a vida de, se a gente for pegar o processo abolicionista inteiro, desde a década de 60 até 1888, né? De 2 milhões e meio de escravizados que tinham aqui no Brasil. Isso não é pouca coisa. 2 milhões e meio. É, se pegar desde a década de 60. Se a gente pegar ali no período final da escravidão... São 800 mil? É, 750, 800. A gente não tem números exatos, né? Mas mesmo assim, ela foi sim uma revolução que chacoalhou o Brasil. O movimento abolicionista não foi pouca coisa, né? Eu diria que o Brasil, enquanto país, foi colocado, enfim, numa situação em alguns sentidos parecida com o que a gente tem hoje em dia, de uma polarização profunda. E aí, por causa da escravidão, né? Essa história de polarização que acho que o Bolsonaro inventou é uma falácia, né? O Brasil sempre foi polarizado, né? Sempre. Enfim, acho que em períodos mais, em outros menos, né? Eu acho que, por exemplo, a gente não estava acostumado com essa polarização, porque ao final da ditadura militar, essa ultradireita estava extremamente enfraquecida. E tinha uma vergonha tremenda de expor publicamente aquilo que pensava. Mas nunca deixou de pensar todas essas coisas. Desde o Bernardo Pereira de Vasconcelos ao pessoal que apoiou o Bolsonaro. É. Pois é. Mas voltando à abolição, por mais que ela tenha sido uma revolução, me parece que ela foi uma revolução abortada. E por que que eu digo isso? Foi cotadíssima. Sim, porque o que se sucedeu depois da abolição da escravidão é o que a gente vê são os antigos senhores de escravos se apoderando do próprio Estado. Ou seja, não queremos mais monarquia, queremos nós mesmos tomar conta desse Estado. E não é à toa que, enfim, essa república vai ser a república, em grande medida, dos cafeicultores. E não é à toa que é adotado o federalismo, né? Porque, para eles, o que interessava também eram as rendas estatais do Estado, né? Do Estado de São Paulo, no caso. É muito louco, porque são vários presidentes paulistas, muitos deles dos primeiros. Campos Salles, o próprio Prudente de Moraes, eles, se eles não são eles próprios, os próprios cafeicultores, eles são parentes desses cafeitores, né? Com certeza. Assim, não dá, assim como não dá para você separar, como fazem alguns historiadores do século XIX, o sujeito que é político e o sujeito que é senhor de escravos, não dá para separar na república o sujeito que é político e que é cafeicultor. Porque, enfim, ele é as duas coisas e uma coisa favorece a outra para ele, né? Ele é presidente por conta do lugar social que ele ocupa por ser cafeicultor e, ao ser presidente, ele vai beneficiar aquele grupo social, etc. Um clássico, né? Que a gente viu, de novo, muito mais escancarado, talvez, acho que o que o Bolsonaro tenha feito é só tirar o verniz civilizatório que a elite paulista criou lá, desde a república, desde a proclamação, que é essa coisa, né? Nós somos positivistas, esclarecidos. Então, você fica até com saudade, depois do Bolsonaro, de um Washington Luiz da vida. Um historiador que tinha uma biblioteca belíssima, que está lá, a biblioteca dele no arquivo do Estado. Mas aí, você compara com o Bolsonaro que veio do porão da ditadura, você fala que saudade dos estadistas do começo da república. Pelo menos durante o governo do Bolsonaro, porque, convenhamos, era uma elite brutal, né? Não, eu costumo dizer, infelizmente, assim, que sinto saudade do Tucanistão. Tucanistão que foi usurpado por Tarcísio, né? Não, e o que vem pela frente promete ser duro, né? A gente vai precisar de muita organização social para barrar uma série de reformas conservadoras que vêm aí, né? E não só no Estado de São Paulo, eu acho que isso é uma questão global, né? O que está se desenhando aí é uma eleição da Lepin na França, uma eleição do Trump nos Estados Unidos, já temos o Millet, então... A Alemanha completamente, ao mesmo tempo que o reavanço da extrema-direita, mas também refém dos traumas do passado, né? Tendo muito medo de condenar o governo do Netanyahu em termos de massacre, de enocídio contra a faixa de Gaza, né? Está todo mundo ali perdido. O Macron dissolve a Assembleia Nacional pensando nas eleições da Assembleia do Parlamento Europeu, que teve uma vitória significativa, um avanço significativo da extrema-direita. É isso que você está falando, né? É, pois é. Ou seja, os desafios nos próximos anos serão bastante grandes. Eu acho que como foram nesse passado que a gente está narrando aqui, né? Não foi fácil acabar com a escravidão. Não foi fácil. Então, a gente... E isso foi um movimento global também. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender, né? Não quer só do Estado Nacional ou dos grupos sociais, né? Não, não. Ou só dos grupos sociais. E o Brasil teve, obviamente, uma desvantagem, né? Por ser o último país a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se valeu de todos os exemplos de abolição anteriores. E eu acho que isso norteia um pouco a atuação política desses abolicionistas, dos próprios escravizados que tinham muita consciência do que estava sendo... E um trabalho de resistência ou uma história de resistência constante, né? Sim, claro. As rebeliões, as... E quando isso se casa com o abolicionismo, eu acho que fortalece os dois lados, né? Antes que a voz de minha alma ele defenestra aqui, Alain L. Youssef, vou pedir para vocês, voz de minha alma, colocar de novo aqui os links dos textos e livros que o Alain tem e participa, envolvendo, né? E deixou de ser colônia. O próprio livro do Alain, da Intermeios, que é esse Imprensa e Escravidão, que é o mestrado dele. Por um link também depois da tese de doutorado, que é uma ampliação mais global, né? Desse debate que você vinha fazendo desde o mestrado. E os textos, livros e artigos que estão aqui também no nosso roteiro, para o nosso grande público conhecer o trabalho da historiografia da escravidão, do Alain L. Youssef, que é parte do Messila, né? Que é esse centro de estudos latino-americanos, financiado pelo governo alemão, né, Alain? Você é pós-doc lá, pós-doutorando, nesse centro, não é isso? Atualmente, estou como pós-doc do Messila. Inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo lá no Messila. O Messila é um projeto bem interessante, que visa colocar pesquisadores de áreas diferentes, né? Ele é multidisciplinar, para discutir temas que são fundamentais, são globais também, né? A desigualdade e o que lá eles chamam de convivialidade. Convivialidade. É, que é um termo de um pesquisador chamado Ivan Illich, né? Que tem várias, pode ser aplicado de várias formas. E a gente está pensando... Educação, né? Processos... Isso! Inclusive, quem conhece muito o Ivan Illich é o nosso amigo Danilo, né? Que tem um brilhante mestrado sobre abolicionismo escolar. É de Danilo. Um beijo no coração do nosso glorioso Danilo. Beijo, Danilo. E está aqui os nomes, né? Das suas colegas, inclusive. Convido, já falei para vocês, a gente trará aqui pesquisadores do Messila. Então, aqui está o Alain e as colegas todas. Um beijo no coração de vocês. E, para acabar de ver, se não, a Malu, o Dimial, a Vitinha e a companhia vão nos defenestrar. Chegou o momento desse programa, Alain. Primeiro, muito obrigado por ter voltado aqui. E, mais uma vez, mostrar a sua pesquisa e toda a sua didática e conhecimento em relação a essa formação do Estado da Nação, como vocês viram aqui. Uma aula do meu amigo glorioso Alain, o José, que é El Youssef. Em árabe, El Youssef significa o José, né? Eu sempre gosto de falar isso. Mas chegou o momento de me falar o Marília, a Gabriela, a Jô Soares, a pujanha desse programa. Porque as luzes do mundo se movem por você, Alain e o José. Nós vamos olhar para aquela câmera ali e você vai responder na lata três questões fundamentais. Se você vai colocar o seu óculos... Você vai colocar o seu? Vou colocar o meu também. Então, vamos lá. Está preparado? Olha lá, ó. Preparadíssimo. Agora... Só espero que não achem que a gente está no falecido CQC aqui. Pois é, né? Que gestou parte do golpe nesse país, inclusive. Exatamente. Que as luzes do mundo se movem por você. Muito obrigado, Vitinho, que salvou aqui as luzes do mundo para o Alain. Ele já ia ficar triste, porque as luzes não se moveram por mim, né? Eu acho que estou parecendo um pouco um cego aqui, um deficiente visual. Você pode abaixar assim, a hora que você for responder. Ó, vamos lá, hein? Preparado? Preparado. O que é o Brasil? Cara, o Brasil é essa mistura maluca entre as coisas mais incríveis que existem no mundo e as piores coisas que existem no mundo. Esse é um país que ele é extremamente admirável em muitos aspectos e ele nos causa profunda vergonha quando os assuntos são outros, né? E ele consegue mobilizar esses dois extremos de uma forma que me parece bastante ímpar. Achei que você fosse responder. Ele é a mistura do Brasil com o Egito. Como é que é a musiquinha lá da última? O Brasil com o Egito talvez seja eu, né? O Brasil com o Líbano. Alain L. Youssef. Responda. Cristina Peters. O amor da minha vida. Uhul! Foi rápido, da gatilha. Um beijo no coração da Cris e... Beijo, amor. Matias L. Youssef Peters. Cara, o Matias, meu filho, ele talvez seja a pessoa que mais me ensine coisas. E eu não acho isso pouco. Eu acho isso bastante, né? Ele me... Sempre nos atos e nas falas dele, ele me provoca a repensar uma série de coisas. Lindo isso. Que declaração de amor, hein, Matias? Que paizão. Deu até vontade de eu ter filho também. Linda a declaração. Alain L. Youssef. Pensando na sua trajetória, do seu pai, da sua mãe, Zidia e Lali, seu irmão, você, seu filho, sua companheira. O que é a vida? Cara, a vida, acho que é o único bem que a gente, de fato, tem, né? E a gente precisa preservar esse bem a todo custo. Porque, para além dele, não temos mais muita coisa. O que nos resta é a vida material. Uhul! Alain L. Youssef. Só o Brodel salva? Só o Brodel salva. É uma grande inspiração. Eu diria que Brodel e Kozelek, talvez. Thompson, não? Salvar é muito forte nesse caso. Oh, provocação. Inclusive, mandar um abraço para todo mundo, todos os amigos do Só o Brodel salva. Um beijo no coração deles. Marque Bloch ou Lucien Fevre? Difícil, hein? Marque Bloch. Muito bem. Brodel ou Thompson? Brodel. Brodel ou Laura de Melysousa? Com todo respeito a Laura, que é uma grandíssima historiadora, Brodel. Ninguém chega perto do Brodel. Brodel ou Rafael de Bivar Marqueses? Brodel, com todo respeito ao Rafael. Chora, bebecito. Alain, dá um abraço aqui. Muito obrigado por ter vindo. Meu querido amigo. E despeça-se do seu grande público. Pessoal, obrigado por tudo. Espero que tenha sido valiosa essa hora que vocês passaram aqui com a gente. Sobretudo para pensar o presente brasileiro e essas camadas de tempo que insistem em fazer parte do nosso cotidiano. Um beijo no coração. Muito obrigado. Beijo. Vamos chegar aqui para dar um beijo no nosso público. Tchau, tchau, tchau. Esse é o Alain. Ele é libanês, mas é brasileiro. Tchau. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou cinco empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula, fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com o Adam Alter. Transcrição e Legendas Pedro Negri